Nossa Senhora, olha onde o bichinho com medo da gente foi parar, lá em cima da árvore Ó parceirinho, eu não morro não, eu só sou um agiota e vim cobrar o meu dinheiro E rapaziada, presta atenção nesse bicho Impressão, me olha e parece um Capitão Caverna Provavelmente nesse momento tá todo mundo me chamando de velho Porque esse desenho nem é da época da galera que tá assistindo esse vídeo Cala só a boca, eu não sou velho não